A BEMOS PAPA Estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à veranda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento VI. A decisão foi anunciada esta tarde, quando saiu o fumo branco pela chaminé da Capela Sistina. Por agora é tudo nesta reportagem em direto.